O tradicional grupo folclórico Blumenauer Folkstanz Group completa no próximo domingo 40 anos de história e a celebração será com uma grande festa inspirada na tradicional Kerouac da Alemanha. Fundado no Centro Cultural 25 de julho, o Blumenauer Folkstanz Group tem uma história bastante aliada ao Oktoberfest Blumenau. Não apenas por serem fundados no mesmo ano, mas também porque o primeiro grupo folclórico da cidade é o único que participou de todas as edições da maior festa alemã das Américas. Na verdade, nós estamos ligados ao Centro Cultural 25 de julho, que esse ano está completando 70 anos. Então, dentro desses 30 anos, antes da fundação do grupo, já teve bastante trabalho cultural com os corais aqui dentro e aí surgiu então essa questão de a gente fazer um grupo folclórico também. Na época, quem incentivou isso foi o embaixador da Oktoberfest, o Sr. Harold Ledsov, e ele buscou ajuda do Centro Cultural 25 de julho de Porto Alegre. Então, vieram algumas pessoas de lá, vieram para cá e fizeram um curso com as pessoas interessadas aqui e repassaram as primeiras danças. Então, foi ali que, dessa forma que surgiu. A ideia já era que ele tivesse sido fundado em 83, mas como a gente teve o problema da enchente, que é a mesma coisa, a mesma história da Oktoberfest também, então foi tudo passado um ano adiante e foi então em 7 de julho de 1984 que surgiu o grupo. Dedicado ao resgate cultural de Blumenau através de pesquisa e danças folclóricas, o tradicional grupo já se apresentou em diversos estados do Brasil e inclusive em outros países, com direito a turnê pela Alemanha e pela Áustria. Turnê é essa que, inclusive, contou com a união das tradições germânica e brasileira, já que o grupo levou para os países europeus danças tradicionais e folclóricas do nosso país. Foram quatro viagens para a Alemanha, Alemanha e Áustria também, temos muitos amigos lá agora também, que também vêm nos visitar, então acaba sendo realmente um intercâmbio muito, muito legal entre esses países e entre diferentes grupos dentro desses países também. E eu acho que isso é uma riqueza muito grande para nós, como pessoas dentro do grupo, para eles, por conhecerem alguém daqui, por terem a possibilidade também de visitar, seja como grupo ou seja como pessoa particular também. Inclusive, estamos de momento com uma menina também, que está nos visitando aqui, não em função do grupo, mas porque ela está conhecendo o Brasil e vai estar passando uma semana conosco também. E para celebrar esses 40 anos de tanta história, nesta sexta, sábado e domingo, acontece a Kerva, festa inspirada em um evento cultural da região da Franconia, na Alemanha. A Kerva vai contar com diversas ações pela cidade e o Blumenau a Folktengruppe espera ansioso para celebrar junto aos blumenauenses. A Kerva é um momento já muito especial para nós, a gente está muito feliz de poder idealizar esse momento, é algo que a gente sonha há muitos anos. É uma festa não só para os grupos folclóricos, é uma festa realmente para o povo, para a comunidade de Blumenau. Nós ficaremos muito felizes com a participação do pessoal realmente dentro da nossa casa, dentro do centro cultural. É um momento muito cultural, um momento histórico para nós também, um momento histórico para a cidade de Blumenau. E nós queremos convidar a todos, sintam-se todos convidados para estar participando com a gente nesse momento.